De volta aí nos melhores momentos do Festival do Abacaxi em Porto Grande 2022, acompanhando na Arte TV. E aí Viviane Batidão, a emoção de tocar para um grande público, aliás você tá acostumada a tocar para um grande público, mas tá aqui na terra, Tucujú, no Amapá. Arte TV pelo mundo, sucesso desde já, viu? Olha, eu amo Porto Grande, eu já fiz o Festival do Abacaxi há muitos anos atrás. E aí tô voltando hoje, eu tô nessa expectativa, assim, tô muito ansiosa. E você, como uma grande artista e influenciadora também, eu gostaria que você entrasse em favor do planeta, né, com a campanha de arborizar as cidades, entendeu? Seja o do Amapá, da Amazônia, do Brasil e do mundo, arborizar e reflorestar no combate ao calor, ao aquecimento global. Hoje eu até vi, se eu não me engano foi o Rio de Janeiro ou foi São Paulo, que amanheceu totalmente fechado o céu, as pessoas não conseguiam respirar direito. É o resultado de tudo que vem acontecendo. Se a gente não tiver essa conscientização com a nossa natureza, né, a gente só é daqui pra pior. Então a gente precisa fazer o nosso trabalho, a nossa parte, hoje, todos nós, pra gente poder fazer com que as novas gerações possam continuar sobrevivendo nesse nosso planeta que é tão rico e que a culpa é nossa, né, infelizmente, de tudo isso que tá acontecendo, das pessoas que vieram também antes da gente. Mas cada um fazendo sua parte vai fazer uma grande diferença. Chá com chave de ouro, nos dê essa honra aí. Música nova. A culpa é do meu coração que bate por você. A culpa é do meu jeito intenso. Procurar Viviane Batidão lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, Instagram. Todos são verificados, não tem erro. Viviane Batidão verificada sou eu. Ó, eu já vou pedir, é, pra gente usar uma dela lá no YouTube, pela lei de direitos autorais, né? Podem, podem colocar, claro, podem sim. Olhem aqui, gente. Olhem o tamanho do chifre. Aqui é o pessoal do Frozen. Vários tipos de bebidas aí. E os principais é o Frozen. Olhem o telefone, aí se atende, aí liga. Música 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 E tem que amar essa noite, é só noite, é só noite, é só noite, é só noite. Tem que amar essa noite. Música E tem que amar essa noite, é só noite, é só noite. Vamos ver. Tem que amar essa noite. Já podem, se estiver, me chamar. Música E tem que amar essa noite. Música E tem que amar essa noite. Música Música Desde o tempo, diz que no momento Precisa pensar E mas quando você passar De um ao nalas Foi esse tempo que pediu Nada que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha aqui só de imaginar E que tem outro outro pano no meu lugar E aí no pé do trem Fazer amor é fácil Ela tem que ter sentimento Você te abre a canção Você te abre a canção Arte TV Rapaz, eu tô achando que tem povo flamenguista aqui Será que? Bora tentar mais uma vez Só a torcida do Flamengo dá um gritão aí Uma panorâmica aí pra vocês aqui de Porto Grande No primeiro dia, sexta-feira Aqui eu lembro dos tempos de juventude Quando vinha aqui pra Porto Grande O balneário principal é esse Como é que tá as vendas até o momento no primeiro dia? Arte TV Tá indo, graças a Deus E o que é que nós temos, meu anjo? Diga lá Temos o licor de abacaxi Tá saindo a quanto? Tá saindo a 20 Quanto? Quanto? Tá Temos o doce de abacaxi Doce de abacaxi Tá saindo a quanto? A 20 também Tá Esse aqui é o mel de abacaxi Mel de abacaxi? É Dá 20 também Geleia com pimenta Geleia com pimenta Geleia com pimenta Mas rapaz, olha que interessante Tá quanto? 20 reais Aí aqui tem a calcada Olha, do abacaxi faz muita coisa, né? Bolo, doce, suco Bombões Bombões Muita, muita, muita doce Mel de abacaxi Dá pra tirar mais Servido aí? Que a gente acompanha Vem fazer a reportagem do Festival do Abacaxi Já tem mais de 10 anos E o bom Que o programa agora passa pela internet Você pode assistir Pode assistir o nosso qualquer dia Qualquer hora e de qualquer lugar do mundo Pela internet No canal YouTube Entre no YouTube E digite Inscreva-se no Arte TV Dois, três, mudo A-R-T-T-V Arte TV No momento se apresentando Viviane Batidão Do primeiro dia de Festival do Abacaxi Dois, dois, mil e vinte e dois De sexta pra sábado Pra, lotado, hein? Foi bem diferente Geralmente, nas sextas-feiras Nesses eventos Dá pouca gente Festival do Camarão do Apoá Carnaguari de Ferreira Festival do Pirarucu O Dias E Festival do Vaqueiro de Chaves Nas sextas É pouca gente Mas no caso Aqui em Porto Grande A sexta-feira O primeiro dia Bombou Imaginem então O sábado Como não vai ser? Mencione de que lugar do mundo Você tá vendo O Arte TV Viviane Batidão Salve galera Tá tudo que entra aí Atenção Vai começar Uma dó E o melhor show Da vida de vocês Eu espero que vocês estejam preparados Sucessos inesquecíveis Vão rolar Aí O coração vai bugar No bem à morte Eu sou do Norte Aqui É Rock Doido Na pula O castelo Da rainha Do tec da melode Já tá na pressão Tá prestes a ir Pra ti Então Deixa a emoção Te levar Porque o rock da rainha O vai É o começar Contem comigo Cinco Quatro Três Dois Um Isso é Viviane Batidão Alunas Amores de Porto Grande Só me sabe Não tá comigo Não tá comigo Ora Vem pra Minha Amor Ora Vem pra Minha Amor Não Deixa a vida Como está Só Tema Com a Minha Amor Bora Vai Bogo Body Bate 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 N though Impression Op E aí, e aí, e aí, e aí Onde cresce, temos muito um beijo Bate a saudade, o desespero não me vale Deus amores! Não basta me esperar, o tempo bate Eu preciso te encontrar E só quem sabe encoder Quando você foi e eu me perdoar Olha aí, lá que descurou Acende a luz que chega e eu me perdoar Só tem fé, me perdoar Roda, vem pra mim, amor Roda, vem pra mim, amor Não deixe a vida como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Com a minha dor Venha pra cá comigo, querida Eu quero ver vocês assim Viviane Batidão, Festival do Abacaxi 2022 Na Arte TV é melhor Primeiro dia, sexta Grande público na sexta-feira, hein? Notado Olha aí Olha aí O que me fez sofrer O que me fez chorar Apesar de você, eu tô em entrada Você é a página virada E a equipe fecha, fecha do dinheiro Tudo que eu vou ficar Joga a mão pra cima e bate na bola O que me fez sofrer O dia não chega toda manhã